Carlos Henrique Castilho Deitman. Eu nasci em Curitiba, no 21 de setembro de 1955. Meus pais já moravam em Paranaguá, e minha mãe não queria ter nenhum filho lá na época, porque as coisas eram muito precárias. Então ela se adiantou e veio um pouco antes para Curitiba, e nós ficamos na casa da avó, eu ainda dentro da embalagem, aqui na Visconde do Rio Branco, quase esquina com a Martinha Afonso, na casa do Luiz Castilho Sanches e da Hermínia Estrano Castilho. E dali, Maternidade São Vicente. E lá cheguei eu. E do zero aos 14 eu passei em Paranaguá. Meu pai, Moisés Henrique Deitman, tinha sido jogador de futebol, trabalhava numa empresa de armazéns de café, e por uma confusão de um colega que aprontou e colocou ele no rolo, ele tinha sido demitido. Então imagina, recém-casado, recém-pai, sem trabalho. Assim, as coincidências do destino, ele acabou administrando depois dono de uma loja de imóveis populares em Paranaguá, a mobiliadora. E anos depois, a gente já era criança para adolescente, ele construiu um depósito no fundo de casa, onde eram guardados os móveis que iriam para a loja depois. Em casa, às vezes, com crise do café, a loja era de imóveis populares, eram estivadores e sacadores. Às vezes não tinha que passar no pão, mas tinha muito livro. E eu, tímido, me escondia atrás dos livros. E depois, lá no depósito, me escondia lá também. Fazia coisas e já começava a improvisar. Montava espetáculos de teatro com os meus irmãos e com os amigos da vizinhança e os colegas da escola. Minha mãe, que já trabalhava aqui em Curitiba, depois de casada em Paranaguá, mulher não trabalhava, não usava calças compridas, sendo que já usava em Curitiba. E Geni virou do lar. Geni havia saído como cantora revelação no jornal de Curitiba aos 13 anos de idade, mas o meu avô cortou a carreira e ela trabalhou na fábrica de doces do vô, depois junto com as pastilhas zoológicas e várias outras coisas, até concursada virar funcionária. Mas no casamento, virou do lar. Num depósito que o pai construiu lá nos fundos, eu montava os espetáculos e começava a fazer os cenários e trabalhar com coisas que eu sempre gostei. Fazia já coisas em papel machê e montava os cenários e os figurinos e dirigia o espetáculo. Montamos também um clube no grupo escolar Faria Sobrinho, lá em Paranaguá. E era um grupo que ia parar as brigas na hora do recreio. É, pulinho é uma coisa muito antiga, só esse nome novo. Mas de resto, as coisas sempre as mesmas. meu avô, Luiz Castilho Sanches, descendente direto de espanhóis, tinha uma risada estrondosa e foi um dos primeiros frequentadores do que seria hoje a feirinha do artesanato do Largo da Ordem. Ali na Praça Zacarias, das coisas que ele pintava em casa, íamos, eu e ele, para vender. Havia, acho que umas quatro ou cinco outras pessoas que vendiam ali. Já a dona Hermínia, descendente de italianos, do Pascoal e da Alexandrina, estranho, era uma pessoa quieta, calma e sempre com um sorriso nos lábios. trabalhou a vida inteira com seus dois filhos, a Geni e o Romildo, junto na fábrica, no boteco da Saldanha Marinho. Que figuras! Já do lado do pai, o Maurício, super risonho também, com muitos amigos. E a minha avó, tuba fechada, os olhos claros. Mas que me deixou muitas histórias incríveis. Hum! E as comidas que ela fazia? Nossa! Você imagina em Paranaguá? Você está sentado no almoço e a avó sai triunfante da cozinha, trazendo uns pastéis rechados com batata e muita manteiga por cima, num calor de 40 graus. e com a sobra da massa estendia no rolo que tinha a idade do mundo, ralava abóbora, polvilhava açúcar e cravos. Enquanto estávamos almoçando da cozinha, vinha aquele cheiro, daquele caldo de abóbora com a massa. Hum! Eu ainda vou conseguir provar um que tenha o mesmo sabor da avó. assim as nossas memórias, as nossas histórias, de que cheiros, qual era o cheiro do sótão da casa do vô, onde estavam guardadas as figurinhas, pastilhas zoológicas, um dos primeiros álbuns de figurinhas educativas do Paraná, quem sabe do Brasil, tem que ver as datas. Esse é a vô Luiz Castilho. O nome da fábrica de doces, aqui na Viscanda do Rio Branco, 682 e 688, Rosária, o nome da mãe dele. Rosária, espanhola, vieram de Espanha por volta de 1890, 96, junto com Francisco. Já vieram com dois ou três filhos. Dizem que, cercados no país da paz e da harmonia, foram cercados por um grupo armado que perguntaram a eles, maragato ou pica-pau? Escolheram um e era o outro. Assim, os homens foram levados para o paredão e contam que minha bisavó se postou à frente do marido e disse, então, se nos matem a todos, não vou quedar-me solacar com os ninhos. Assim, pelo menos, o meu bisavô não mataram. Por quê? Tem uma foto dele num pé de couve de cinco metros de altura na visconda do Rio Branco, no quintal da casa. Memórias, histórias. Na infância, além desse clube que parava as brigas no recreio, e a gente se reunia na casa de um e outro e outro, uma vez por mês, as lembranças do guarda-pó branco, da professora Arlete, da Maria José, professora de matemática, e de como eu gostava de fazer contas junto com os desenhos de chuva do pré-primário da professora Julinha, na mesma escola. Muitas histórias. E o meu esconderijo favorito, os livros. Tímido, me escondia sempre atrás deles. E assim, depois de derrubar o mundo da criança, o reino infantil, o Monteiro Lubato infantil, comecei a ler também os de adultos que estavam ali na estante. E assim, muito novo, li A Sabedoria da Índia e da China, do Lin Yu Tang, li O Retrato de Thorin Gray, li O Trópico de Capricórnio, do Henry Miller. Quando descobriram que eu estava lendo, o livro desapareceu. Mas, consegui encontrá-lo dentro do guarda-roupa, debaixo de uma pilha de roupas. E assim, quando não estavam por perto, tirava a chave de cima do guarda-roupa, levantava o livro e ia ler lá no depósito, lá no fundo, escondido. E as imagens provocadas por aqueles traços no papel, sem nenhuma ilustração, são presentes até hoje. Hoje, que 21 anos contando histórias me levam a crer na força da imaginação e do estímulo que um livro, que um conto, que uma frase pode ter. E na possibilidade de se descobrir vivo, ser humano. Todos partem da mesma estrela. Assim, quando perguntam as origens, eu posso dizer, é, sou parte da mesma estrela, aquela, da primeira explosão. Afinal de contas, somos feitos de que, hein? Ainda do material daquela primeira explosão. A mesma água que nos constitui, a mesma água que bebemos, é a mesma. Temos, então, aqui, a história, a memória do universo inteiro. Acho que buscamos a vida toda acessar essa fonte primal, primária, primeira, e se saber parte desse imenso todo. Puxa, me lembro de um ursinho que eu tinha, que acabou virando o cavaleiro de um dos cavalos nos espetáculos. Era um urso azul de astracã. Me lembro também de uma bicicleta que eu mal conseguia alcançar o pedal. E, numa daquelas paradas, desfile de escola mesmo, num 7 de setembro, arrumei a bicicleta toda cheia de papel crepom, e, quando eu cheguei em casa, só falaram da minha meia que estava manchada de graxa. Fugi de casa. Mas, fui visto por um vizinho que estava indo lá para o Rocio, em Paranaguá, e que avisou a família. Então, eles foram me buscar na minha fuga. Teatro foi um acaso, na verdade, na vida. Vim de Paranaguá aos 14 anos, fora as férias que nós passávamos aqui em Curitiba, na casa da avó. Fiquei um ano na casa da avó para estudar no Colégio Estadual do Paraná. Maior colégio do estado. Eu, saindo do ginásio Leão 13, em Paranaguá, agora em Curitiba, num colégio com 5 mil alunos onde eu não conhecia ninguém, a não ser a tia Mercedes. Tia Mercedes Serreira, inspetora do colégio, severíssima, e que me cumprimentava. E o meu refúgio, meu esconderijo, a escolinha de arte do Colégio Estadual do Paraná. Ali, frequentava praticamente todas as oficinas, menos a de teatro. Aquele povo doido, gritando o tempo todo, o que que era aquilo. Me afastava sempre quando passava por ali. Assim, a professora Hebe na cerâmica, a Jacir, a Leila, o professor Edson. Muitas coisas feitas por ali. Aí aconteceu o Festival Nacional de Arte Colegial, acho que foi em 71, 72. Um amigo me liga, oi, Carlos, saiu um cara da peça de teatro que a gente estava montando, você não, só para fazer um lugar dele ali, é pouca coisa. Fui. Década de 70. Todo mundo aprontando, todas e aquelas. E nada da diretora consegui fazer o ensaio. Iracis Saboia da Cunha havia feito uma versão invertida da história do Cinderelo, a história da Cinderela como o Cinderelo. Adivinha quem era o Cinderelo? Um moço de 16 anos que já tinha barba e tinha bastante pelo aqui. Assim, o Ricardo era o Cinderelo, o Príncipe Encantado e eu era uma das irmãs malvadas do Cinderelo. Bom, eu que já não queria estar ali, disse, olha, vamos fazer ou não vamos fazer que senão eu vou embora. e acabei fazendo uma parte do figurino e o espetáculo empatou, acho que em um dos primeiros lugares. Se não me engano, foi a primeira vez que eu pisei no palco do Guairinha e a professora de teatro da Escolinha de Arte veio falar comigo e disse, menino, você é muito bom, hein? Apareça lá. Assim, sempre por acaso, acabei participando de outras. A segunda, por volta de 74, 75, acho eu, quando um amigo também me convida para substituir em Alexandra um espetáculo da Paixão de Cristo, a Paixão Segundo Todos os Homens, do Wilson Galvão do Rio Apa. era um improviso, basicamente. E um outro colega dele também não iria. Ah, lá fui eu, era divertido, descer de trem, Alexandra, aquele grupo todo acampado, e ele ia, eu ia ficar caladinho perto da igreja da Alexandra. Um ensaio e estava pronto. No dia seguinte, lá vinha chegando o João Batista, o Wilson Rio Apa, que tinha recém-batizado Cristóvão Teza, o Cristo da época. E o grupo se aproximando e o rapaz que tinha uma fala, ele disse, olha, eles estão chegando, vai lá, um dos vendilhões do templo, que era o meu personagem, também. E ele olhou para mim e disse, eles estão vindo, sua vez, vai lá, tinha que interromper. Ele olhou para mim e disse, não vou. alguém tinha que ir, lá fui eu. E interrompi o cortejo que vinha do batismo. Como é que vocês podem saber que assim, 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 assim? E o Papa parou, olhou o outro moço, viu que não era aquele e puxou mais uma fala e eu respondi. E ele puxou uma outra fala e eu respondi outra vez. Aí eles seguiram adiante e eu percebi que tinha parado exatamente em cima de um formigueiro de formiga ruiva. Estava de formiga até o joelho. Tem algumas pessoas que podem testemunhar, não as formigas, mas a fala. E assim, no ano seguinte, não participei, encontrei Rio Apa na rua e ele me convidou mais uma vez para fazer dessa vez o protagonista, o próprio primo Jesus. Era assim que o pai chamava, Jesus, o primo Jesus. a princípio eu disse que não, que ia estar ocupado, ia ajudar a minha namorada, depois resolvi retomar, mas já havia aberto um concurso para Cristo. Assim, participei do concurso para Cristo e passei. E lá, nas dunas da Lagoa da Conceição, já que Rio Apa havia sido expulso do Estado por seu trabalho um tanto quanto, digamos, diferente, libertário, que nomes, sem classificações. Tinha sido convidado a se retirar do Estado e assim, na Lagoa da Conceição, em 1977, aconteceu a Paixão de Cristo. E lá fomos nós. Continuo achando que é um processo muito interessante. Tanto que em 91, 92, à beira do Rio Belém, aqui em Curitiba, eu coordenei um trabalho que se chamava O Natal no Belém. Cenários, figurinos, tudo em material reciclado e participantes da comunidade com as suas falas. A manjedoura era dentro de uma manilha na beira do Rio Belém e participaram internas do regime semi-aberto da penitenciária de Curitiba. Aliás, foi a Vera, uma das internas, que dirigiu o espetáculo. Porque, depois da primeira apresentação, onde choveu muito e daí foi cancelado, no dia seguinte, na segunda, a Vera viu que muita gente havia corrido para participar e disse, olha, eles não estão sabendo, bem, então você sabe, não é, Vera? É, eu fiz aqui mais ou menos o que a gente ensaiou com você lá da passagem, da sequência. Então, Vera, só troca esse por esse aqui e é isso. E assim a Vera, detenta no regime semi-aberto da penitenciária de Curitiba, dirigiu o Natal no Belém. Nunca mais a vi. encontrei a Luciana casada com filhos lá em Ponta Grossa e nunca mais vi a Dulce que emocionou a todos cantando ao violão. E aí eu vi os reis magos chorando, vi os pastores, as mães, a comunidade na beira do Belém emocionada por uma detenta aliás, acho que até hoje, 2017, eles não sabem que o pessoal da penitenciária participou junto com eles e com as guardas a paisana e o ônibus estacionado bem longe de uma de um Natal que terminava com a crucificação de uma criança numa cruz de sucata. Falo sobre reciclagem reaproveitamento cuidados com o meio ambiente há mais de 30 anos falo sobre alimentação falo sobre humanidade são coisas tão simples e continuamos com as mesmas histórias mas nenhuma novidade como diz o compositor assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade mas está na hora de um salto e esse salto vai ser dado por esses jovens que estão aí por isso Monteiro Lobato passou a escrever para crianças porque já tinha desacreditado que realmente os adultos pudessem abrir mão de coisas consideradas há milênios tão importantes e se lembrassem do essencial olha eu terminei consegui terminar o segundo grau e resolvi fazer o vestibular de psicologia estava entre três outras escolhas mas optei por psicologia e na televisão saiu que havia um psicólogo em Brasília vendendo cachorro quente eu só ouvi o meu pai dizer é isso que você quer mesmo e naquele ano eu era o primeiro vestibular da psicologia da Universidade Federal do Paraná isso foi em 1974 era o terceiro curso mais concorrido na época na universidade e realmente sem estudar eu passei sabe por quê? porque eu lia muito desde que era criança porque eu sabia fazer associações de vários assuntos com várias coisas e assim nas provas o raciocínio lógico dedutivo funcionava e eu passei e tive colegas fantásticos que nos encontramos até hoje mantemos amizade e esses dias de surpresa sem saber meu endereço uma ex-colega que hoje mora no Rio de Janeiro chega de repente lá em casa onze e meia da manhã sai às oito da noite conversamos muito nenhum de nós desistiu do que acredita ah não me formei até hoje sou formado em PN isso é porra nenhuma e ostento com orgulho apesar que faz diferença às vezes quando você faz trabalho para órgãos oficiais em que você é considerado notório saber o que não significa notória remuneração certo mas não concluí psicologia parei e voltei várias vezes mas fiz parte de um grupo de teatro a partir de um curso que foi dado pelo Antônio Carlos Kreide quando em 78 já em Florianópolis me viu numa outra paixão discursando em cima do tablado num dos ensaios e quando eu desci olhou para mim espantado e disse você fala já que no curso minha voz saia bem baixinha eu já falei que sou tímido e é verdade e assim participei do espetáculo de formatura do curso permanente de teatro convidados Ariel Coelho Ivone Hoffman e Carlos Deitman na formatura do curso permanente de teatro depois daí Curitiba Velha de Guerra um espetáculo que se passava em bares lanchonetes cantinas e casas de chá de Curitiba até aquele último boteco noturno que fecha lá com as meninas e os solitários do planeta marcante fomos convidados para um prêmio Manpembe não era uma excursão Rio e São Paulo fomos apresentar o espetáculo lá e assim começou a carreira virei ator profissional de carteira por acaso e é o que consta na minha carteira de trabalho ator e figurinista fiz vários outros trabalhos em teatro continuei parei e voltei parei e voltei na psicologia várias vezes fui jubilado fiz outro vestibular no modo faculdade passei outra vez na mesma classificação mas aí uma colega de curso acabou engravidando e como era o sonho da vida dela fazer psicologia disse olha eu cuido dele e você termina o seu curso e assim aprendi a cuidar de filho aliás deviam ensinar isso na escola para a gente desde pequeno como é que você dá o primeiro banho aquela coisinha ali quase escorregando da sua mão toda molinga meu Deus vai morrer afogado como é que eu faço e fralda de pano então era fralda de pano descartável era muito caro aliás é muito mais caro para o meio ambiente hoje continua sendo dobra sim pelo telefone ficou um triângulo não então abre outra vez você imaginou? eu acho que a gente estava começando a fazer curso a distância por telefone de fralda assim aprendi a fazer comida a plantar para colher o que meu filho ia comer porque não dava para acreditar no que a gente comprava no mercado hoje ele está com 28 ironia do destino comercializa produtos orgânicos e é ele quem alimenta a mim e a minha mãe levando orgânicos na porta de casa a vida é incrível é de uma mágica tão inacreditável e ao mesmo tempo de uma tragédia tão grande nesse circo humano que a gente vive que tem horas que beiram inacreditável na Fundação Cultural de Curitiba onde eu fui concursado em 91 sim Vila São Paulo à beira do Belém foi o meu primeiro dia de trabalho num domingo de chuva onde a moça que trabalhava lá ficou doente e não pôde ir imaginou? e era um dia de evento conheci pessoas incríveis vi que Curitiba ia muito além do Teatro Guaíra onde a gente acha que o espetáculo que a gente está fazendo é o mais importante do planeta antes disso fiz várias coisas fiz bolsas para vender com artesanato e assim consegui comprar os discos e as coisas que eu queria sempre trabalhando com a mão depois um entreposto de produtos naturais uma cantina duas escolas de dança onde não tinha dança clássica e na minha escola vieram Rolf Galevski ou Rolando Toro pessoas que hoje são profissionais na área corporal Sandra Zugmann excelente coreógrafa diretora começou por lá também com dança experimental na segunda escola Eva Schuh trazida do Rio Grande do Sul junto com Ivone Hoffman pelo CRAID deu aula lá é dança contemporânea aliás a origem do grupo de dança da Universidade Federal do Paraná hoje dirigida pelo Rafael Pacheco ela está de volta a Porto Alegre trabalhando com dança tanta coisa né estou até perdido aqui claro que eu não concluí meu curso depois da Federal e da Tuiuti parei para cuidar de filho e nunca mais voltei a mãe dele se formou mas hoje curiosamente por ter brigado para ter um espaço bom para trabalhar depois de ter trabalhado em lugares onde as pessoas não gostavam de entrar em Curitiba uma das 300 favelas que a gente tem e conhecido gente fantástica aliás um cara que me ameaçou de morte dois meses depois me ajudou a fundar uma biblioteca começamos com uma caixinha de papelão e alguns livros roubados eu pedi para que ele não trouxesse mais e esse rapaz que me ameaçou de morte e que me ajudou a fundar a biblioteca encontrei anos depois no Praça Tiradentes e disse oh vocês tem que voltar lá aquilo era tão bom estou com duas crianças tem que voltar lá os centros culturais de periferia que eu vi na Fundação Cultural de Curitiba me mostraram uma Curitiba desconhecida o Centro Cultural do Jardim Santos Andrade me lembrava o Nordeste com as pessoas ali fora com as suas ruas de barro as pessoas conversando trocando ideias oh se matava e se morria muito mas aonde não não é? até quando eu morei no Batel é um moço chegou lá na loja de pizza que tinha na esquina e deu voz de assalto o pisaiolo estava com aquela imensa daquela pá de madeira deu uma apasada na cabeça do cara e oh foi pra fita como dizem pois não é que o moço era neto de uma família muito influente também estava roubando pra essas coisas por isso que eu gosto de contar a história sabe quando falta espaço pra imaginação as pessoas vão buscar nas drogas alguma coisa que está dentro da cabeça está no seu corpo todo e a imaginação libera não precisa de droga nenhuma respira fundo duas vezes e imagina esse poder que está aqui e não vou reduzir a cérebro já que descobriam que a gente tem um cérebro no estômago também e vão descobrir muito mais coisas podem nos levar a lugares inacreditáveis claro que eu acredito na literatura mas como dizia o Fernando soa o saldoura sem literatura a vida não se resume literatura leite leitura letras literatura trechinho do Paulo Leminski a vida é por si e em si e tem uma força muito maior do que a gente pode imaginar minha mãe que o diga assim sem formação superior com essas tentativas de comércios e negócios não puxei esse lado judaico da família acho que eu puxei um outro lado meu avô espanhol também era muito empreendedor esse lado sonhador um tanto místico mas com os pés bem no chão consigo manter a cabeça nas nuvens assim seguiram muitos trabalhos e na própria fundação quando eu briguei por melhores condições de trabalho e fui colocado à disposição veio um convite para preencher um buraco na coordenação de literatura da Fundação Cultural de Curitiba eu exausto estava trabalhando em um espetáculo trabalhando numa oficina de material reciclável da própria prefeitura cuidando de filho e vou para a coordenação de literatura da Fundação Cultural exausto decepcionado e eram 100 anos de cinema e foi feita a mostra de cinema e literatura eu na época estava com medo de errar carimbo em xerox sabe assim e eu e Rosana Cavalcante da Buquerque e toda a equipe da literatura brilhantes fizemos 100 anos de cinema e literatura liga para São Paulo liga para o Rio vem filme não vem filme era tudo de rolo nada de internet e um dia Rosana me chama e diz olha Dati mas a gente tem um projeto aqui de muito tempo na coordenação mas que nunca foi para frente contar história nas bibliotecas puxa você é ator já fez teatro você podia contar histórias tá bom pensei eu contar historinha e aí comecei nas bibliotecas da Fundação Cultural eram 12 ou 16 a época a senhora Cassiana Lacerda me pediu que contasse histórias marroquinas e rapidamente eu consegui uma daga marroquina joias marroquinas tecidos marroquinos uma roupa marroquina e nada de história marroquina cheguei a passar um fax para a embaixada do Marrocos estou falando de 1995 devem ter mandado a resposta em camelo até agora não chegou mas depois de ter achado a história do Marrocos a geografia do Marrocos descobriu um livro na biblioteca pública onde estavam lá histórias do Magreb e se eu não tivesse estudado também a história e a geografia do Marrocos não sabia que esse era o nome antigo e ali tem histórias que eu conto até hoje a história da jovem que nasceu de uma maçã a história do Luda e tem a história de uma velha que venceu até uma aposta que fez com o diabo interessante nas histórias é que as questões são basicamente as mesmas as questões humanas basicamente as mesmas se a gente vai para as histórias bíblicas e tira dali e lê como se fosse um romance ou uma história tirando aquele olhar bíblico nossa eu costumo comentar em cursos algumas pessoas até a história que mais tem sexo drogas e rock and roll que eu conheço é a história do José do Egito vai dar uma lida com calma tira ali da bíblia e lê com nossa os irmãos com inveja do irmãozinho querido do papai e o irmãozinho chato quer viajar junto com os grandes tá bom já que o pai mandou e aí e o matar o irmão o homem tirar um troco joga um cara dentro de um poço e vende como escravo uau começa por aí assim hoje na minha vida pessoal estou tendo um embate exatamente com o irmão se a gente presta atenção as questões são sempre as mesmas mas o que é essencial o que a gente precisa mesmo pra viver não estou falando viver viver qual é essa essência que nos anima profundamente não estou falando nas missões qual é a sua missão na vida o que é que você é quais são os seus títulos o que é que te faz viver de verdade ser aquilo que a gente é é uma fábula antiga do exopo tá lá a história do sapo e do boi vai dar uma lida tá lá termina com a moral da história e eu quando conto incluo seja sempre você mesmo o que é ser você mesmo quem é Carlos Henrique Castilho Teichmann oxe a gente está se descobrindo a cada dia a cada segundo a gente tem 17 chances de morrer segundo Buda e não adianta parar de inspirar que não vai resolver se a cada inspiração são 17 chances um homem da aldeia de Neuá no litoral da Colômbia conseguiu subir até o céu quando voltou contou disse que tinha contemplado de lado alto a vida humana e disse que nós somos um mar de fogueirinhas a vida isso explicou uma porção de gente um mar de fogueirinhas cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras não existem duas fogueiras iguais existem fogueiras grandes fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento e gente de fogo louco que enche o ar de chispas alguns fogos fogos bobos não alumiam nem queimam mas outras incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para ele sem pestanejar e quem chega perto pega fogo essa chama O Mundo é de Eduardo Galeano está num livro dele chamado O Livro dos Abraços e quem me mostrou essa história é uma professora de Piracuara numa primeira oficina de contação de histórias que eu dei ela continua ensinando e me ensinando a palavra educação edutere ou edutere do latim quer dizer tirar de dentro escola segundo uma professora daí de Londrina numa outra palestra quer dizer ócio tempo de jogar conversa fora que é a nossa escola hoje que é a nossa educação hoje que são essas avaliações que testam e provam o que tem encontrado sabedoria em pessoas analfabetas e tem encontrado torturadores em pessoas que tem biblioteca com mais de 3 mil livros e muitos títulos essência essência humana e humanidade que é esse planeta um cuspo de micróbios segundo a Emília um cantinho numa curva do universo e a gente aqui se achando quem é Carlos Deus dá a todos uma estrela uns fazem da estrela um sol outros nem conseguem vê-la a Helena Colodi que escreveu isso em dois momentos e a história que ela conta sobre como escreveu isso é muito interessante mas eu não vou contar agora resume resume a função da arte é essa quando digo que não conhecia o mar pede para o pai quando vi aquela imensidão pai me ajuda a olhar a função da arte que é considerada assim um entretenimento um passatempo e por que persiste apesar de todas as vidas duras de todas as ditaduras e de todas as literaturas persiste porque precisamos com o ar que respiramos da beleza até na beleza da tragédia mais profunda na beleza da vida na beleza da morte é Carlos um ator que tem um filho que não é casado e que hoje mora com a sua mãe que voltou a cantar a dançar e a lembrar de coisas que a gente desconhecia como ter a inocência da criança e a emancipação de um adulto o que essa passagem do tempo e eu agora só tenho 61 e sou do tempo em que a música dizia não confie em ninguém com mais de 30 ainda quero ver muita coisa ainda quero continuar dançando escandalosamente para a vergonha dos amigos e parentes e hoje minha mãe também dança dança na praça dança na rua dançamos e cantamos e contamos as nossas histórias histórias de vários povos e as nossas histórias pessoais tanto as histórias das vitórias como as histórias das derrotas as histórias das tragédias e das grandes comédias que passamos uma memória de infância quando minha avó Hermínia e eu desciamos a ladeira do mercado em Paranaguá e aquela ladeira íngreme de paralelipipo a avó escorrega cai de joelhos e aí eu não conseguia parar de rir e a avó no meio da rua de joelhos também caiu na risada e nós dois ajoelhados no meio da rua da ladeira do mercado de Paranaguá rindo se a gente não consegue rir da gente mesmo eu acho que a gente está se levando muito a sério não sou uma pessoa séria mas não sou sisudo tem muita gente séria que só finge ser séria não é séria mas é sisuda assim eu posso continuar com o meu rótulo de artista que me dá muito mais liberdade do que ser um empresário um doutor um professor um senhor prefiro continuar com a minha irreverência juvenil que agora pode ser irreverência senil é sim vai passando tempo e a gente percebe que o que conta realmente é o que a gente é e o que a gente vive nesse momento já perdi muitos parentes muitos amigos alguns até muito inesperadamente e a cada vez mais sei o valor de um segundo e a cada vez mais a cada noite quando eu e minha mãe rezamos a noite juntos sei o que é agradecer por mais um dia mais um dia com companhia mais um dia com amigos que é o que nós temos de verdade na vida de resto olá o ladrão leva atrás arroi e nada tem verdadeira importância não sou formado no curso superior não tenho nenhum título de nobreza mas estou bem satisfeito comigo nesse momento e a maior herança que o meu pai deixou foi na sua última fala no hospital à noite quando eu estava apagando a luz e deixando uma luz confortável e depois de me chamar a primeira vez dizer jogue limpo me chama outra vez vem cá eu estou muito orgulhoso de você e eu o filho artista doido cabeludo pai solteiro que tinha esperado a vida inteira para ouvir isso ganhei de presente a maior herança que meu pai podia me deixar depois que ele faleceu voltei a Paranaguá para contar histórias com a minha mãe era uma feira literária da prefeitura e do Sesc e disse que eu gostaria de contar histórias na escola mais próxima da rua que leva o nome do meu pai Moisés Deitman cinco consoantes seguidas uma tortura para as crianças imagina seu endereço imaginou decorar isso até hoje eu soleto para poder escrever certo assim fui contar histórias nas outras escolas nas outras apresentações na própria prefeitura e a secretária de cultura me acompanha até a rua que tem o nome do meu pai que eu não conhecia e depois me leva à escola quando chegamos à frente eu vi o nome da escola e quando eu entro estava lá a foto a foto da professora Maria José a minha professora de matemática mãe do meu amigo Alberto Rafael Tavares que concorreu com Paulo Ultrano um prêmio Mambembe e que hoje desapareceu da memória das pessoas porque ele era muito ele mesmo e foi muito emocionante contar histórias na escola que leva o nome da minha primeira professora de matemática perto da rua com o nome do meu pai na verdade eu acho uma bobagem essa coisa de nomes de lugares e coisas acho uma tremenda bobagem é melhor ser a rua do papagaio do periquito do beijaflor do jatobá a rua do fogo a rua das flores mas foi emocionante e foi emocionante ver as pessoas falarem do meu pai da forma como me falavam emocionadas sinceras algumas até com lágrimas nos olhos outras dizendo que Paranaguajá não é mais a mesma sem o careca do Moisés essa é uma grande herança as histórias que eu conto dos meus avós dos meus bisavós dos meus tios da irmã do meu pai a única tia a dizer se é esse caminho da arte que você quer vai e acredita no teu sonho continua sonhando e continua acreditando é utopia sim procura assistir o direito ao delírio também do Eduardo Galeano e a gente dá um passo e ela se afasta para quem caminha de encontro ao sol é sempre madrugada já dizia tia Helena utopia eu continuo acreditando porque em essência a gente não é mais que pó esse pó que é a poeira da primeira explosão que é pai mãe de tudo o que nos constitui como planeta como universo e é tudo tão rápido tão rápido até a alegria e até a agonia acho que chega é muito é pouco obrigado aos meus amigos obrigado a minha mãe ao meu pai aos meus avós que às vezes até achando que estavam errando acertaram estou satisfeito comigo estou satisfeito com a vida estou satisfeito com a possibilidade de ser humano é isso é só isso que a gente é parte sol parte lua parte estrela e as histórias que nos constituem nesse nessa ilustração da Marcia Schellig onde ela coloca o planeta o yin yang o dia e a noite onde estão as histórias de vários povos que são um só e onde tem um registro escrito de onde saem as memórias e as histórias assim história memória conte escute peça para o seu pai para o vô para a avó para o tio para a tia grava escondido digitaliza as fotos e passa adiante em alguns povos o contador de histórias é considerado uma figura que deve ser muito preservada e se você chega num desses povos e pergunta quem é o contador de histórias eles sempre vão apresentar um que não é porque ele detém a história e a sabedoria daquele povo ele é um arquivo vivo assim puxe a sua história puxe a sua memória e você vai ver o quanto você tem da ancestralidade do quanto seus comportamentos seu modo de olhar as coisas tem influenciado por todas as histórias que estão aqui nessa pequenina bola que flutua nessa imensidão é só isso e é tudo isso tá tchau